O filme do Uncharted né galera, recentemente ele foi adiado de novo O filme do Uncharted já foi adiado sei lá quantas vezes, já teve um milhão de diretores Já teve um monte com o filme do Uncharted lá com o Tom Holland, com o Marco Alberg e tal E agora foi adiado mais uma vez, obviamente devido a pandemia, pro ano de 2022, tá? O filme estava com data pra março desse ano, tá? Não, estreia em julho desse ano E foi adiado pra 5 de fevereiro de 2022 pela Sony Pictures Então só em 2022 veremos esse filme do Uncharted aí E aí assim, não há muita explicação se porque foi mais problema na produção Que é totalmente possível, porque esse filme teve um milhão de problemas de produção Ou obviamente devido a pandemia, os cinemas estão vazios, tá horrível né? Pra você divulgar seus filmes nesse período Então pode ter sido isso também, né? É bem compreensível os adiamentos, mas é que assim O filme do Uncharted já foi adiado um milhão de brincadeira Esse filme aí, se sair for bom, vai ser surpreendente, tá? Porque ninguém tá esperando